Olá pessoal, a abertura do Natal em Família da Assembleia Legislativa reuniu mais de 3 mil pessoas para acompanhar as apresentações do coral e teatro do Abrindo Caminhos. No palco, mais de 100 crianças e jovens encantaram o público com músicas natalinas e um momento especial, a chegada do Papai Noel. Parlamentares e várias autoridades prestigiaram o evento. É para nós uma alegria tão grande que você fica triste quando termina um evento tão rápido e nós sabemos que tudo isso que é construído aqui em Roraima, através da Assembleia, é feito com carinho, é feito com amor no coração, é feito com talento de todos os profissionais que trabalham na nossa casa. A fanfarra de Mucajaí também a brilhantou à noite. E por falar em brilho, um dos momentos mais esperados foi o acendimento das luzes decorativas do prédio da Assembleia. Gostou? Esse foi só o primeiro dos eventos de confraternização do Poder Legislativo. Durante o mês de dezembro, várias apresentações serão feitas. O Natal em Família encerra no dia 23 com uma grande ceia lá no campo do Rei Pelé, no bairro Pintolândia. Quer saber mais? É só acompanhar as nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto